e aí é galerinha do youtube mais uma vez mais um vídeo para vocês aí pessoal como trocar o currículo de freio vou falar agora também vou dar também muitas dicas agora esse currículo de freio aqui esse currículo de freio que é 30 por 30 né como vocês estão vendo aí vou remover ele dando as dicas aqui né tá vazando por aqui por trás quando o solo estacionamento fica vazando né ou quando libera a carreta aqui aqui o bom era desmontar uma prensa porque eu ia examinar a borracha porque ela tá furada e também ia examinar a mola se a mola só quebrou aí era só trocar a borracha e a mola só que aqui por enquanto eu tô sem a prensa né esse caminhão tem que rodar quanto mais rápido melhor ok então vou remover esse curricão e vou instalar esse daqui pessoal instalar esse outro curricão de freio só que a diferença é o que a a haste ela é muito grande aí eu fazer o que vou remover esse né com todos os cuidados e colocar de lado desse aqui para poder olhar a altura da haste vou dar algumas dicas agora na hora de comprar esse daqui esse curricão é o 30 por 30 que é onde você encontra nas carretas nas carretas nas carretas sim nas trações e nos truques né ou no toquinho agora nos caminhões é como é que se diz o caminhão 3 por 4 pronto 3 por 4 você encontra ele por 30 você encontra ele 24 por 16 os 3 quartos né caminhãozinho 3 4 a cuica é 24 né 24 é o tamanho aqui de trás e 16 vai ser o da frente que é do freio aos toquinho né vai ser 3 4 mas os caminhões é carreta é cavalo carreta truque é esses daí é tudo 30 por 30 30 na dianteira e 30 na traseira certo bom já que tá vazando aqui já eu vou agora aqui na carreta na caixinha travar o estacionamento para esse a parar ok não na verdade eu vou nem fazer isso agora se por acaso você estiver com seu vazando assim né vazando ou você for trocar o seu curricão de freio que é o que você faz ou você coloca o parafuso se colocar se conseguir colocar o parafuso aqui dentro né se conseguir conseguir colocar ou você se colocar ele então é isso aí pessoal vou cuidar né vou deixar aqui é tá com o maneco solto que eu vou tirar logo ali o pino da catraca que facilita já né já que tá solto liberado então ele tá livre vou tirar o pino da catraca deixa eu ver aqui agora olha pessoal vou tirar aqui esse contra pino e tirar o pino com o maneco solto que já facilita se por acaso não tiver liberando o maneco é balão seca aquele aquele processo todo você tem que tirar o pino e tem que desregular o freio com ele mesmo travado bota 14 aqui um l14 fosse pode forçar que ele folga tá bom olha aí pessoal que eu tirei o pino e o contra pino mesmo assim desregulei o freio para que a catraca afastar né para na hora de eu colocar outra fica mais fácil e agora vou travar a carreta agora olha pessoal deixa eu tentar aqui deixa eu ver onde é foi isso aqui ó pra dentro tá liberando travei a carreta eu vou agora soltar as mangueiras vocês marquem as mangueiras posição tudo certinho para não se complicar tá bom é uma 22 de boca com 19 olha 18 aqui embaixo vou soltar elas vai pessoal já soltei as mangueiras manéco travado né aí não vaza nem lá eu botei até aqui um contra pino aqui um rebite para poder parar mais vazamento no dia que veio para cá vou ter que remover ele olha outra coisa como é que se diz vocês podem colocar o parafuso encolher a mola né para trocar o cuicão deixa eu vou agora remover ela vou colocar agora as duas as duas porta com as 24 de estria olha pessoal tira o cuicão velho esse é o novo como vocês estão vendo aqui a conexão né alinhada conexão com conexão certo as duas molas estão esticada a parte da emergência aqui as molas da parte da emergência tá toda acionada toda esticada você não é para desmontar essas coisas quicas de jeito nenhum tá bom só se você colocar o parafuso aqui dentro né e rodar travar bem para você encolher a mola prender a mola aí você pode desmontar essa frente aqui e mesmo com um negócio aqui preso né tem que ter muito cuidado ou você desmonta uma prensa beleza bom aqui a conexão aqui é de 16 né 16 outra coisa às vezes vem maior né aí pega uma conexão m22 com a saída de 16 para você poder colocar uma conexão de 16 ou ou somente a conexão m22 quando o buraco é muito grande você bota uma conexão m22 beleza esse escuro aqui ele vem com essas duas formas ou m22 um buraco bem grande aqui ó para uma conexão m22 ou ela vem com 16 aqui ó desse mesmo jeito aqui a gente tá vendo que esse lado de cá ele tá com os parafusos assim ativado e as conexões estão assim o meu já tá diferente as conexões estão alinhadas só que a tampa tá errado aqui a tampa vou ter que rodar essa tampa só que eu vou rodar isso aqui quando tiver instalado no lugar aí lá vou explicar vocês que eu vou instalar o coicão de freio todinho botar é botar o parafuso soltar o estacionamento vai encolher a mola apertar tudo quando tiver tudo travado tudo organizado eu vou soltar a tampa mas vou mostrar vocês nesse momento aqui eu vou olhar aqui a tampa a aster se colocar ela muito se colocar ela grande ela vai envergar a aster certo tem que colocar o mesmo tamanho certo não importa o que aonde tá você colocando tem que colocar a haste do mesmo tamanho eu tô vendo aqui que eu vou ter que torar mais ou menos um dedo vou tornar mais um dele mais ou menos um dedo aqui na serra na policorte não sei tem que torar um dedo mais ou menos de de rosca ok só isso mesmo e vou instalar o curicão no lugar olha aí pessoal lembrando quando eu fiz a medição eu vi que a haste passava bem pouquinho besteirinha aí eu deixei tá bom então aqui a haste já está esticada não mexo mais nela vou colocar o garfozinho aqui ó só colocar o garfo o garfo você você coloca ele até chover aqui passar um pouquinho dessa rosca pronto tá vendo aqui só um pouquinho só pouquinho né tá aqui ó você trava essa porca como você colocar no lugar lá na catraca né aí você vai travar a porca ok bom outra coisa aqui vou tirar o parafuso aqui pega a chave 21 tem uns que pega a chave 19 né esse aqui pega a chave 21 é nada demais mesmo é simples é só trocar tudo então se eu tirar aqui para adiante tá porque colocar a conexão a conexãozinha aqui ó vocês estão vendo aí conexão de 16 milímetros e pega uma chave 19 isso aqui no lugar vou apertar eu agora vou encaixar agora isso aqui vou tirar aqui contra pino né que eu vou encaixar na catraca e vou apertar o cuicão sim pessoal aí a gente apertei ela coloquei contra pino estão pra ver aí coloquei contra pino né vou travar agora a porca né com a chave 24 boca apertei o cuicão coloquei essa mangueira aqui ó essa mangueira mangueira fina né que é a mangueira que libera os freio que liberar a carreta né coloquei ela já na parte aqui da conexão para poder encolher a mola como vocês estão vendo é sempre no lado direito lembrando que a frente do cuicão é a parte da aster né então lado direito coloquei já conexão apertei vou soltar aqui o estacionamento para liberar carreta a carreta e que vai acontecer para ter mais uma segurança que eu boto parafuso vou colocar parafuso vou tentar mostrar vocês aqui não tá dando pra ver pronto coloquei o parafuso vou botar agora a arruela e a porca vou apertar um pouco você tá no estacionamento bom galerinha já apertei vocês estão vendo apertei um pouquinho só não foi muito não vou soltar o estacionamento porque eu não mexi nada ainda vou mostrar aqui a vocês pronto e já está vindo aqui mesmo assim eu vou colocar a porca para apertar só um minutinho pronto já estiquei todo o parafuso a mola já está presa o maneco tá solto tudo certinho eu vou agora vou jogar aqui ó tem que jogar aqui agora pessoal a parte da frente aqui do cuicão essa braçadeira aqui ó que a parte de serviço vou jogar ela não vou tirar vou dar um jeito de somente fogar estravar aqui as portas e outra coisa pessoal lembrando travar o caminhão assim escorar o caminhão no pneu na frente e atrás sempre lembrando disso bom aí vou agora fogar aqui ó a segunda braçadeira não é abraçadeira desse lado aqui não da parte de emergência não tá bom é a abraçadeira do serviço essa daqui ó olha aí galerinha não se preocupe com a zoária porque eu tô na beira da BR aqui tentando resolver esse problema né e o caminhão aqui é uma julieta sim aí que eu vou fazer aqui agora é como eu disse a vocês já rodei o cuicão lembrando que vocês não rodam a tampa vocês rodam essa parte de alumínio aqui ó roda completa aqui ó deixa eu me agitar aqui tá imprensado é eu vou colocar só essa maneira do freio aqui ó voltar contra a porta aí quando vocês fogam a braçadeira fogam ela bem fogam a braçadeira bem né os dois lados lembrando que é os dois lados o que você faz você vai já conjunto aqui travadinho preso vocês vai roda né ele completa aqui ó para onde você quer não mexe nessa braçadeira não mesmo com ele travado não confia ok pessoal é só agora instalar a mangueira vou soltar o estacionamento para tirar para tirar o parafuso e vou regular o freio e o cliente vai embora bom pessoal tá pronto o cuicão tirei o parafuso tá solto o estacionamento não tá vazando mais claro o cuicão novo né já regulei os freios apertei aqui eu botei as contraporca na braçadeira da parte do serviço travei a aster tudo instaladinho certinho pessoal qualquer coisa aí pode entrar em contato lembrando que nem sempre eu consigo atender a todos porque muitas pessoas no zap e até também no canal mandando mensagens e às vezes eu tô agarrado também com broncas aí não tenho tempo ok mas quando eu tenho tempo eu dou sempre uma olhada em tudo no youtube e no zap mas meu número é o 81 o número 9 95 51 10 94 beleza qualquer coisa aí é só entrar em contato então tchau tchau